Os de Jesus e campeões do bem da luz Nos exércitos de luz Batalhamos pelos céus Cantando vamos combater O que cabe em seu ouvir A batalha ganha estar A vitória desjustar Ele vamos terminar A batalha ganha E pra sempre descansar Jesus aí Todos os que são fiéis A bom capitão O que recebeu a luz Com todo lugar a mão Levo a vez com o cidadão Pois a beleza cura é o meu Mais promessas e missão De jamais mudar o sol As flechas do mal não temer Mais companheira Mas companheira deve ser E pra sempre descansar Com Jesus aí Com Jesus aí Todos os que são fiéis A bom capitão O que recebeu a luz O que recebeu a luz A vitória alcançar O que recebeu a luz 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 Pede, vamos terminar a batalha de mim E pra sempre descansar com Jesus ali Todos os que são de Deus, a vontade de Deus Ande e te ver a vez, todo lugar a Deus